Para iniciar a comparação, o Xiaomi Poco C65 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 192 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A14 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o Poco C65 tem tela infinita de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A14 5G, temos o display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco C65, vem a câmera principal tripla de 50 e de 2 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A14 5G traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco C65 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o A14 5G também veio com o Android 13, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Poco C65 chega com o alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A14 5G também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o Poco C65 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A14 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Poco C65 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A14 5G também são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o Poco C65 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E a princípio, traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A14 5G pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E até a próxima!